Para saber de Tereza, meu bem, pergunte primeiro a mim Tudo que eu sei de Tereza, meu bem, e conto de dia por dia Gosto de tudo que é fruta, cheiro de tudo que é flor Mato molhado por fora, por dentro, graça, carinho e amor Oi, quer saber de uma coisa, para dizer com franqueza De um ditado que dizia que beleza não põe mesa Eu não sou o inventor Para falar de beleza Para saber de Tereza Só mesmo é nosso senhor